A pista de Road America é a minha pista favorita, que eu já tive várias vitórias, uma pista longa, de alta velocidade, a pista que dá mais emoção, a pista mais difícil do campeonato, e estou muito entusiasmado por correr aqui mais uma vez e vamos tentar a vitória de novo. Olá amigos, eu sou Memo Rojas, piloto de Delta Wing Racing, e nos encontramos na Road America, uma das minhas pistas favoritas, onde eu tive a oportunidade de ganhar aqui em várias ocasiões, e eu diria que a pista favorita da maioria dos pilotos, por ser uma pista com muitos mudanços de elevação, está no meio do bosque, é muito bonita, muito divertida de manejar, curvas rápidas, curvas lentas, e principalmente estamos aqui porque buscamos, um bom resultado para o Delta Wing, foi um ano difícil, mas em Musport tivemos avanços bastante importantes, que foi a carreira anterior, e esperamos que nesta, podamos sacar ainda mais adelante o desenvolvimento do Delta Wing. Aqui estamos, mais uma vez, desta vez em Road America, faltam apenas 3 corridas para o final do campeonato, esta é uma pista muito rápida, muito técnica, mas que vencemos o ano passado, portanto as expectativas são bastante boas para nós, repetir a vitória que conseguimos em 2014, apenas 3 corridas para o final do campeonato, tudo está em aberto, estamos em 2º lugar, apenas 7 pontos dos primeiros, portanto aqui era uma excelente oportunidade para recuperarmos a liderança do campeonato, e vamos ver como acontece, mas esperemos que tudo corra bem. É o Car Lake, sem dúvida nenhuma, é uma corrida muito especial para mim, é uma pista também muito especial para mim, foi aqui em 99 que eu ganhei minha primeira corrida de Fórmula Indy, e eu comecei a correr aqui de Fórmula Indy em 95, se eu não me engano foi minha primeira visita, aquele ano eu também fui bem, eu estava em 2º na corrida, eu tive um problema mecânico, enfim, não sei porquê, eu sempre tive muita sorte, eu sempre gostei bastante daqui, e sempre consegui fazer corridas bem competitivas aqui. O ano passado a gente ganhou essa prova, 2 anos atrás terminamos em 2º, então sem dúvida nenhuma estamos esperando bastante dessa corrida, vamos tentar o nosso melhor, A competição agora está bem difícil, principalmente contra o carro 90, contra o carro 10, e sem esquecer os nossos companheiros, o carro 31, que eles também estão bem próximos da gente lá no campeonato, e eles vão tentar fazer de tudo para conseguir terminar na frente, mas eu estou bem contente de poder estar correndo aqui, e é claro que a gente vai tentar o nosso melhor. Bem, a pista é uma pista super tradicional aqui nos Estados Unidos, a Road America tem um monte de entusiastas, de fãs, que são top, aparecem em massa, e é sempre legal vir para cá, é uma pista extremamente rápida, com 3 retas, que não são muito retas, mas longas, curvas de altíssima velocidade, e é sempre muito legal vir para cá e correr aqui, A gente tem um recorde legal aqui, nas últimas corridas a gente terminou entre os 3, então a gente espera manter esse momento, e o carro hoje na primeira sessão, apesar de estar molhado, estava bem, eu dei apenas duas voltas e a gente foi o primeiro tempo, e vamos ver o que acontece com o tempo, se vai estar seco, se vai estar molhado, a mesma coisa para todo mundo, mas a gente está trabalhando bastante para o carro estar bem nas duas condições. E vamos ver o que acontece com o carro, e vamos ver o que acontece com o carro,